Fala pessoal, aqui fala Gabriel, estou fazendo mais um vídeo para vocês E eu estou fazendo um vídeo hoje de Epic 2 Que se na verdade o nome desse vídeo é Draw a Stickman Epic 2 Tá, bora começar a passar? Bora, né? Tá, bora começar a primeira fase Aqui, ó Pessoal, peça nenhuma Tem como ir para lá, mas... Eu já fiz isso, um bug, eu não sei se consertaram Tá, só... Como que eu posso usar? Assim e assim Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Para ir para mim só Ah, ah ah 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 Acho que eu vou fazer um carinho. Deixa eu pegar o preto, que não faz o sapatinho daí. O sapato, só isso. Vou pegar o preto. Vou pegar o preto. Vou pegar o preto. Tchau. Vou pular o vídeo, só para o vídeo não ficar tão longo.